Olá galera bacana do YouTube, estamos aqui pessoal para dizer bom dia, boa tarde ou exatamente boa noite Pessoal, estamos aqui com esse vídeo deste MD5008 Esta bobina é a pequena, mas esta ali é a grande E essa bobina aqui meus amigos, ela vem de longe Esta bobina, ela veio para fazer a modificação Tanto é que vocês estão vendo aqui uns segredinhos Que estão cobertos por uns papel Porque este segredinho ainda não vai ser revelado É muito cedo para revelar esses segredos Então pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte Este vídeo, eu quero estar mostrando para os meus amigos de perto, de longe Estamos aqui, está aqui o detector, olha aqui O MD5008 Este aqui é aquele que eu mostrei em um outro vídeo que veio para ser modificado Ele veio de Goiás e vai para o Rio Grande do Sul Veio do nosso amigo lá, o Josélio, amigo e irmão na fé Josélio lá de Goiás E este detector agora vai daqui para o Rio Grande do Sul Lá para o seu Elvis Então galera, hoje eu estou fazendo a modificação Amanhã ele está liberado para viajar Assim que o seu Elvis pedir ele vai Certo? Ele até falou de deixar aqui para mim vender Se não ficar do jeito que ele quer Não ficar bem forte, vai bem fundo Até falou de deixar para vender Mas eu vou dizer uma coisa Meu amigo seu Elvis lá do Rio Grande do Sul Este detector está bom, rapaz Ele está com uma capacidade incrível E até tem aqui umas mostrasinhas Para tirar tema de muita gente Quero mostrar duas coisas Importante Estou fazendo aqui a modificação Mas tem segredos, tá? Eu tenho aqui dentro da minha mão Uma pilha Uma bateria De 9 volts Isso é só para mostrar para aqueles que dizem Que o MD5008 não detecta Ele detecta E também É também para aqueles que acham Que este detector não discrimina Ele discrimina Não é 100% Tá, pessoal? Quero deixar claro para vocês Que ele não discrimina 100% Mas ele discrimina até bem Certo? Ele não é ruim não Ele discrimina até bem E é claro que não 100% Então eu quero mostrar para vocês o seguinte Para quem pensa que ele não discrimina Eu vou mostrar Olha aqui Eu estou com meu celular aqui A uma distância de 90 centímetros De altura Dele Da bobina Estou modificando E ela está pegando Vocês não estão vendo a bobina Não estão vendo o celular Está aqui É só o fio dele Que estou carregando ele Tá 80, 90 centímetros Tranquilamente Isto para mostrar que ele pega fundo Um celular Tem coisas maiores na Terra, né? E agora Para quem pensa que ele não discrimina Esta bateria Ele poderia estar apitando Não poderia? Essa bateria Ele não vai Ele não vai apitar Quando esta bateria aqui Passa em cima dele Só se eu encostar Olha aqui Só se eu encostar Daí vai apitar Certo? Está praticamente encostando Fazendo 2 centímetros Não apita Agora vai apitar Porque eu vou encostar Olha aqui Você tem que praticamente Você tem que encostar 1 centímetro Para poder detectar A bateria Porque ela é ferrosa Tá? Agora Deixa eu mostrar para vocês aqui Com algo que não é ferroso De bem pertinho Eu não posso aproximar A câmera ao celular Porque ele Ele está ligado Estou mostrando para vocês Ele ligado Olha aqui Esta aliança É bem pequenininha Você pode ver Olha a distância Que ele pega a aliança Chega a 60 centímetros Esta aliança 60 centímetros E olha aqui Às vezes aproxima Mas estou levantando Em torno de 50 60 centímetros Pega esta aliança Então ele discrimina A aliança não é ferro Ela é prata e ouro Pega bem Agora vamos colocar Algo que é ferro Para vocês verem Olha aqui Esta é uma chave 13 é grande Olha aqui Tem que quase encostar Ainda não pegou Tá? Meio centímetro Um centímetro Ele pega Tá? Agora Então agora Eu vou colocar Para todos os metais Isto aí pessoal É para quem diz Que ele não Não detecta E para quem diz Que não tem como Fazer a modificação Tá? Para aumentar a profundidade Né? Para quem fala Que não adianta Fazer a modificação Que não detecta Isso aqui Agora você não vê Aqui para todos os metais Esse é um metal bom É alumínio Tá? Olha a altura que pega 70 centímetros 80 centímetros Para isso aqui Não é grande É um tubo de cola 70, 80 centímetros Agora Vamos passar A chave Olha aí Vai pegar Por quê? Porque é todos os metais Certo? Agora eu coloco Na discriminação Vocês vão ver Que não detecta A chave Mas detecta Os metais Mais preciosos Como alumínio Ouro, prata Cobre essas coisas Tudo bem? Então pessoal Aqui eu estou fazendo Nesse vídeo Estamos fazendo A A modificação Tudo bem? Estamos fazendo A modificação Para detectar Mais fundo Mais fundo Agora eu quero Mostrar para vocês Um negócio aqui Que eu quero Que toda a galera Saiba, né? Deixa eu mostrar Melhor aqui pessoal Tá para todos os metais Agora vocês vão ver Que eu passo aquela bateria Ele pega De longe De longe Vamos ver quanto 55 cm Para essa bateria Zinha 60 cm Para essa bateria Olha, é pequeno E ainda Se você aumentar Um pouquinho A sensibilidade Ainda vai uns 10 cm Mais fundo Mas tem mais uma coisa Que eu quero dizer pessoal Para aquelas pessoas Que querem o detector Bonitinho Então ele vai ganhar Uma profundidade Razoável Agora aquelas pessoas Que não exigirem Que ele fique bonito Que não se importar Com a beleza E que achem Legal Existe um sistema Que esse Eu vou mostrar para vocês Eu faço aqui Mas se vocês quiserem fazer Vocês podem fazer em casa Olha aqui Eu ensino até Olha aqui pessoal Com essa bobina aqui Isso aqui é uma simples bobina Que eu faço Por dentro desse Caninho de alumínio Tá Eu vou até desligar Eu vou até desligar ele aqui Porque ele não vai me deixar falar Porque ele está muito bravo Porque estou usando ele Isso aqui próximo dele Com esta bobina Se eu colocar esta bobina Aqui que eu faço Pessoal A 70 cm do aparelho Ele ganha mais 30 ou 40 em cada metal Em cada objeto Por exemplo Um metal Que ele detectava Nesta distância aqui Certo Se eu colocar esta bobina Ele vai subir Entendeu Bem mais longe Entendeu pessoal Então se você tem um detector Desse aqui Você quer aumentar um pouco A profundidade Você consegue aí Na sua casa Ganhar um pouco Pega e faz um arquinho De metal Ou de alumínio Mas tem que ser bem emendado Bem soldado As pontas Uma na outra Aí você coloca lá Dá um jeito de fixar Em cima do aparelho A uma distância razoável De uns 80 cm Por aí 70, 80 Você vai ganhar mais profundidade Vai chegar um metro Um metro e pouco Se ele chegava a 70 Ele vai chegar a um metro Se ele chegava a um metro Vai chegar a um metro e 20 Um metro e 30 Então você ganha 30, 40 cm Tá ok? Com esta arte aqui Beleza pessoal? Este segredo Vocês já tem aí Que eu já revelei uma vez E estou explicando melhor Tá bom? Agora Este aqui Ainda vocês não sabem Tá? O que que eu faço aqui dentro Ainda não estou ensinando Mas eu vou ensinar um dia Mas ainda não chegou o tempo Deixa eu trabalhar primeiro E fazer meu padmaker Depois eu vou ensinar vocês Porque tem muita gente dizendo Que o detector Não tem como aumentar a profundidade Tem sim Eles não sabem Tem gente dizendo Que o detector Não tem como Você modificar ele Para ir mais fundo Tá pessoal? Não é verdade Tem jeito sim pessoal Só que as pessoas Às vezes não sabem ainda Mas eu ainda vou ensinar isso Para a galera Certo? Agora eu vou Colando ele Porque Este trabalho Que eu faço aqui dentro Todo ele tem que ser colado Muito bem colado Por dois motivos Um motivo É esconder Nosso segredo O outro motivo É que não está no tempo De ensinar A fazer isso aqui Então a gente Não está ensinando ainda Certo? Vocês vão demorar Um pouquinho Para entender Mas quando chegar O tempo certo Eu vou ensinar vocês A fazer isso aqui Também Certo? A gente cola Muito bem colado Tá? Se alguém For desmanchar Não vai mais Conseguir Fazer Certo pessoal? Escute bem O que eu estou falando Se alguém Resolver Desmontar E descobrir Tentar descobrir O que eu faço Aqui dentro Desse aparelho A pessoa não vai Conseguir montar mais Então Eu aconselho Que não mexa Que não tente Descobrir Esse segredo Que não está revelado ainda Então quando chegar A hora certa Eu mesmo vou ensinar E quando eu ensinar Eu não vou cobrar Nada para ensinar Então por enquanto Não é tempo De ensinar A gente está colocando Uma cola aqui Que vai manter Esse segredo Bem certinho E bem longe De alguém Que queira descobrir Porque se quiser Descobrir Não vai ser fácil Com certeza Vai ter Problema Então melhor Não tentar Querer saber O que está aqui Tudo bem pessoal? Estive olhando Vocês sabem Que todos Que fazem alguma coisa Alguns Usam Patentear Para que ninguém Possa fazer igual Outros Usam esquema de segredo Que nem eu Um segredo Para que as pessoas Não possam fazer E aquelas pessoas Que precisarem fazer Vão ter que aprender E para aprender Vai ter que pagar um pouco Porque a gente A gente pagou Para aprender Fazer essas coisas Então cada um Pode aprender Mas vai ter que Gastar uns trocos É o certo Não é mesmo Seu Elvis Irmão Hélio Também lá de Goiás Não é verdade? Todo mundo pode aprender Mas vai ter que Gastar uns trocados Eu já dou curso Gratuito De centenas De vídeos No Youtube Já chegando a quase mil vídeos Em um canal Trezentos Em outro canal Então já estou ajudando Bastante as pessoas Daqui para frente Agora eu quero Ganhar uns trocos Então quem quiser aprender A gente vai Ensinar Através dos cursos Que a gente dá Para que a galera Aprenda A fazer aí As artes Que a gente aprendeu A fazer Com bastante Dificuldade Ninguém pensa Que foi fácil Porque não foi No passado Quando comecei A aprender Tantas coisas Sofri frio E fome Para poder Aprender Agora Estou disposto A ensinar Aqueles que quiserem Cooperar Comigo Por enquanto Estou exigindo Só que mais tarde Eu não vou exigir Mais tarde eu vou Ensinar de graça Ainda não chegou O tempo pessoal Mas quando o tempo Chegar Eu vou estar ensinando Então eu quero Explicar para vocês Que o MD 5008 É um excelente Detector Não discrimina 100% Mas discrimina Bastante Então se vocês Quiserem Entender melhor Sobre o MD 5008 Ou se quiserem Até mesmo Fazer Aí você A modificação Quase tal Entra em contato Comigo Faz um curso Com a gente Que você aprende Tem alguns custos Mas não é muito Viu galera Não é muito A gente é camarada Aqui né A gente tenta ajudar O pessoal O máximo possível Vocês estão vendo Que eu estou mexendo Aqui com todo cuidado Porque isso é um segredo E essa cola Que o bom dela Depois que você Colocar aqui Você nunca mais Pode tirar Se você tirar Vai tirar em pedaço E isso não interessa Para ninguém né Porque você sabe Que se você conserta Um detector Para uma pessoa Um dia essa pessoa Vende para outro E o mistério Pode ser revelado né Então a nossa intenção É que esse mistério Não seja revelado Por enquanto Vai ficar em segredo né Pode ser Que alguém Consiga descobrir né Mas não tem problema Se alguém descobrir Só que eu já aviso Vai destruir o detector Não mexe aí Eu sei que o seu Elvis Não vai mexer nisso aqui né Mas ele Pode um dia vender Para alguém né Como ele mesmo Falou para mim Que se eu quiser Comprar o detector Já está aqui Já vende para mim Para mim vender para frente Mas eu não sei Se eu vou ficar O seu Elvis É muito boa gente O seu Elvis É um gaúcho bacana Gente fina A gente conseguiu Uma ótima amizade Com o seu Elvis E assim com todos né Que nem Nosso amigo Lá o irmão Hélio Lá de Goiás Gente maravilhosa né Pessoas boas Pessoas assim Tem que Você tem que Respeitar Tem que considerar E manter a amizade né Sempre manter a amizade Porque a amizade É uma coisa Preciosa Então vocês estão vendo aí pessoal Olha aí Eu tenho que ter cuidado Com isso aqui ó Se eu fizer errado Aqui pessoal O aparelho Não vai detectar Se eu fizer errado Se eu errar Em alguma coisa Aqui Eu não posso nem Colar a bobina Fechar ela Fazer prova de água Antes de Testar tudo Porque se eu fizer errado Ele vai talvez Detectar Um tipo de metal Mas não detecta O outro Talvez Talvez detecta O ferroso E não detecta O precioso E talvez detecta O precioso E não o ferroso Então É uma coisa séria Tenho que ter Cuidado Muito cuidado Mas de qualquer forma Vocês estão aprendendo Um pouco Né pessoal Aprendendo a fazer Esse trabalho Que não é tão difícil Nem tão fácil Eu vi uns detectores Aí pessoal Feito por alguns amigos Algumas empresas Mas eles não dão chance Para a gente aprender Eles fazem Só para eles Eles enchem De uma massa preta De um objeto esquisito Você nunca vai conseguir Descobrir o que é Nem como desmontar Nem como desmanchar Tudo que você fizer ali É prejuízo Vamos ver Olha como é que está Tem que estar certo Se estiver errado Vai dar piripaque Não posso deixar nada próximo Porque ele detecta tudo Olha aqui Está vendo É isso aí Maravilha Beleza Agora vamos ver A discriminação aqui Ótimo Então quer dizer Que eu não errei Se eu errar Ele esquemina um tipo de metal Outro não Isso aqui pega longe Hein galera Quase um metro Para esse tubinho Que o seu Elvis Vai gostar Com certeza Não vai querer vender mais Então amigos Agora Ainda falta aqui Vamos desligar de novo Porque ele não vai me dar sossego Vamos esconder Completamente aqui O nosso segredo Porque eu já expliquei Para vocês Que isso aqui Não será revelado Tão cedo ou não Vai demorar Mas muita gente Quer aprender Pessoal liga aí No whatsapp Enche as paciências Quer saber como fazer Por que que não querem me ajudar Eu falo Vamos fazer um curso aí Com a gente 200 reais por mês 200 reais por parcial Ninguém quer Então fica de boa Vai esperando mais tempo aí Que um dia eu vou ensinar Por enquanto A gente não está ensinando Porque Como eu expliquei para vocês Sofri até chegar aqui Quando eu falo para a galera Deposita 50 reais Na minha conta por mês Que eu te ajudo aí Ninguém quer depositar Vocês acreditam nisso? O pessoal manda mensagem Fica pedindo no whatsapp Para eu ensinar eles Consertar a máquina Ajudar a fazer isso e aquilo Mas eu falo Então deposita 50 Para mim na conta Dá uma força aí Pensa que deposita Tem alguns que até promete Só um Só um abençoado aí Depositou 20 reais 20 reais Às vezes conserta Uma máquina Que vale 2 mil reais Ou então Salva Evita de pagar Um absurdo Para os técnicos Do lugar Com a minha ajuda Mas não Querem me ajudar Então fica de boa Também não vou ajudar Né pessoal Vou ajudar Os pobres Que não tem condições E esse pessoal Que tem condições Aí não quer me ajudar Também não vou ajudar eles Eu falo assim né pessoal Mas quando a galera Está pedindo Eu estou ajudando Eu não consigo dizer não Sempre estou Ensinando as pessoas De graça Porque Deus me abençoa Se as pessoas Não puderem fazer nada Por mim Deus faz Mas eu tenho Também um povo grande Aí inscrito no meu canal Graças a Deus Não tanta gente Né 50 mil pessoas Mas eu agradeço a Deus Por eles Valeu pessoal Então Aqui já está Bacana Vocês podem ver aí Vamos fazer uma provinha Mais Vamos agora Para Na discriminação Pode ver Não pega a pilha Se eu encostar Pega Só se encostar Olha aqui A faca agora A faca Tem que encostar O alicate A chave né Se encostar Pega Passando por cima Não pega Tá pessoal Nem assim Nem jeito nenhum Tá Para mostrar Que ele discrimina Tá Discrimina bem Agora Não é 100% Tá Não é 100% Mas discrimina bem Olha aqui Esse é um metal precioso Alumínio Pega Esse pedaço de alumínio Ele pega a 1 metro Não é tão grande não Cabe dentro da mão Ó Pega A 1 metro Tá Agora esse tubo de cola aqui Pega 70 Ah mas se regular Certinho lá Pega mais Aí ó 70 80 centímetros Isso aqui Agora Temos outro tubo de cola É alumínio Pega 80 centímetros 80 centímetros Agora Vou mostrar Isso aqui é um tubinho Cheio de rolamento São rolamentos que eu uso Para trocar o cabo Do detector AKS Tá Ó Só se encostar Se passar em cima Não pega Tá Agora o alicate Olha o tamanho do alicate Pesa meio quilo É um alicate bem grande Mas só se encostar Tem que encostar A tesoura agora Ó Só pega Se passar Muito perto Dela Tá Então Vocês estão vendo Que ele discrimina bem E que o aumento De profundidade Realmente Contenta Aqui tem um pedaço De alumínio Esse aqui Pega 1 metro Quase 1 metro e meio Eu ergo Lá em cima Galera Lá em cima Vocês estão Não conseguem ver Nem faz ideia A altura que eu ergo Isso aqui 1 metro e meio Para isso aqui 1 metro e 40 1 metro e meio Tá Então seu Elvis Se tiver um Algo grande Embaixo da terra Aí o senhor consegue Localizar Tranquilamente Esse vídeo aqui É exclusivo Para o seu Elvis E para a galera Do YouTube Porque estou mostrando Aqui a modificação Da bobina Do detector do seu Elvis Tá ok Então agora pessoal Eu acredito Que eu vou estar Encerrando já Esse vídeo Já deve estar Bastante grande Vou Parar o aparelho aqui Ele está captando A minha câmera Certo Está com apenas 24 minutos Está para ir mais Então vamos ver Se vamos fazer A colagem Desse aparelho aqui Vamos ver Se vai dar Para Para nós fazer A colagem Dessa bobina Essa bobina Que tem que ser Muito bem colada Para não entrar água Porque ela vem De lá da China Entrando água Né pessoal Não é prova de água Eles colam uma parte Aí Parece que é com Super bonde Que eles colam Viu Estou vendo a cola Deles aqui Parece ser super bonde Tá Tem a marquinha Certinho lá Do que foi tirada A bobina Aqui é a posição A posição que vai lá Então tem que examinar Tudo para não ficar Nenhum vazamento Não pode ter vazamento Vamos procurar Se não há defeito nenhum Eu acredito Que está tudo ok Então vamos Passar cola E vamos ver Se fica legal É para ficar legal O negócio Vamos usar uma cola Boa aqui Essa cola É uma borracha E eu acredito Que seja muito boa Vamos fazer um teste Né pessoal Tenho medo De usar cola Que eu não conheço E não dá certo Né Então vamos Fazer Esse trabalho Aqui Tá Essa cola aqui Um amigo Mandou aí Para eu colar Um detector E eu Tinha cola Bastante Daí eu usei A minha Que estava aberta Daí eu usei A dele Tem amigos Né pessoal Você viu A gente tem Alguns amigos Graças a Deus Amizade Para mim É um tesouro Melhor coisa Que tem Né Vamos fazer Bem feito Aqui Né Eu já aviso Pessoal Isso aqui Depois que faz Não abre mais Né Isso aqui É só uma vez Na vida Vamos marcar Aqui Pessoal A posição Da tampa Bem certinho Para não dar Nada errado Vamos usar Caneta Vou marcar Aí Não pode dar Errado Isso aqui Você faz Uma vez Só Se você fazer Mais uma vez Já não vai dar Certo Já não fica Bão É uma vez Aqui Vocês estão vendo Que tem que ter Cuidado Não pode Errar Não pode Dar errado Isso aqui Pessoal É uma coisa Que você tem Que caprichar Isso aqui Chama-se Transformar A prova De água É uma borracha Especial Que é Passada Aqui Só que eu digo Para você Toma cuidado Porque se você Fazer um trabalho Desse aqui E queimar Essa bobina Por acaso Para alguma coisa Mais tarde Você nunca mais Vai poder abrir Ela Só se quebrar Cortar Fazer outra Ou comprar outra Caso alguém Precise de bobina Pessoal Nós temos bobina À venda Temos bobina De detectores De metais Do MD508 Tem uma grande Tem uma pequena Olha aí Trabalhinho Aqui porém Já está feito Pessoal Agora Nós temos Que fazer Por fora Depois Que seca Esse Temos Que vedar A entrada Desse cabo Aqui Para nunca Entrar água Tem um cabo Que tem Uma entrada De água Tem que ser Muito bem Vedado Tem gente Que mexe Nos detectores Tenta fazer Cada um Tenta salvar O pão De um jeito Mas às vezes Não dá certo Aí eles Têm que mandar Para cá E como eu estou Fazendo Tento fazer Tem que levar A marca Bem certa Olha aí Olha aí pessoal Vai ficar Vai ficar lacrado Com vários Com vários Alicates Troquei Um monte De aparelho Grampos E ainda Fica peso Em cima De mais ou menos Setenta Quilos Pousando Em cima Dele Para não Acontecer De dar Errado Depois Certo Então está aí O nosso Mistério Está aí O nosso segredo O que interessa Para nós Agora É que fique Bom Vamos Grampiar Ele Só um Instante Um 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 Tem que ter Certeza Da quantidade Que você Vai apertar Porque você Não pode Apertar De mais E nem De menos Muito Frouxo Frouxo Ainda Obrigado. 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 Prontinho. Depois dele seco, tudo certinho até amanhã. Aí amanhã a gente faz diferente. A gente amanhã faz por fora. o final da vedação para que não venha entrar água tá ok pessoal, muito obrigado um abraço a todos vocês encerramos nosso vídeo por aqui já dizendo para vocês que futuramente a gente vai ensinar como vocês fazerem o seu detector pegar mais fundo detectar mais fundo e também a prova de água por enquanto estamos fazendo e estamos cobrando um certo valor quem quiser, quem precisar, entra em contato comigo muito obrigado e até o próximo vídeo, tchau